Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Sextinato faz grande jogo, bate Davidovich Fokina e está nas meias finais do Estoril Open italiano número 96 Marco Sextinato, é primeiro nas meias finais do Millenium Estoril Open, ATP 250 Estoril. O italiano derrotou o espanhol número 24 Davidovich Fokina em 2 horas e 8 minutos por 2-7-0 com resultados parciais de 7-6 e 7-5 o primeiro set. Foi do italiano depois de muito equilíbrio, em que ambos conseguiram aproveitar bem as atuações, Sextinato conseguiu quebrar Fokina no jogo 12. Itálico ainda teve um triplo breakpoint o espanhol defendeu dois ainda no terceiro, deixou a bola na rede e 7-5 no placar em uma hora de jogo, no segundo set o jogo voltou ao mesmo padrão, mas o primeiro intervalo veio antes Davidovich, foi Sextinato no sexto game, que quebrou e abriu 4-2 no placar depois Marco, confirmou o serviço e abriu 5-2 após a confirmação de Fokina. O italiano ainda teve um match point, que o espanhol defendeu, quando o placar marcava 40 e 40 depois Sextinato, deixou cair nas redes com um bom estrondo, e depois de um longo rali, e quebrou, fazendo com que a partida pegasse fogo. Aí o Fokina, mais confiante, logo tentou empatar o jogo em 5-5. Depois que ambos confirmaram seus saques, foi para o Tibreac, no Tibreac a partida voltou a ficar equilibrada, com os dois tenistas conseguindo saques. A Vavel é uma multiplataforma esportiva internacional, que trabalha com tecnologia proprietária. Vavel é o meio, em que se pode confiar para sua ampla cobertura de esportes em todo o mundo.